Bem, pessoal, fiz um vídeo aqui como amoleceu o cocô, que teve muito viu, muito comentário, né? Obviamente, né, esse é um tema muito relacionado a gastro, né? Mas claramente a gente quer cirurgião e qualquer médico, né? É uma queixa comum dos pacientes da gente. A gente quer cirurgião porque vive no contexto do paciente que tá internado, que tá acamado. A gente na neurocirurgia faz muito procedimento que às vezes vai limitar o paciente a caminhar. A gente mesmo fala, ó, fica mais em repouso, tudo isso. E essa é uma queixa muito comum. Bom, a primeira coisa que você tem que entender, e aí já vou responder uma série de perguntas que vocês colocaram lá nos comentários, é que essa é uma queixa comum, mas que a gente às vezes tem alguns sinais de alerta que vai prestar atenção. Em primeiro lugar, a mudança de hábito intestinal sem uma justificativa, sem um motivo claro. Por exemplo, a gente sabe que várias coisas na nossa vida podem mudar nosso hábito intestinal. Tem pessoas que são mais sensíveis. Eu fiz um vídeo aqui pra vocês falando até do sistema. A gente tem o sistema nervoso próprio gastrointestinal. A gente sabe disso, né? Hoje tem até uma denominação que eles utilizam, né? Pra esse sistema nervoso, né? Colocando como ele o sistema nervoso gastrointestinal. Claro que faz o contexto do nosso sistema nervoso periférico, né? Mas o que que acontece, né? Esse sistema nervoso, ele tem uma série de substâncias, né? De serotonina e uma série de coisas modificam ele. Vai desde a flora, que é uma flora bacteriana própria, que pode alterar e modificar o ritmo intestinal. E também até relacionados a transtorno de humor, que altera também. Então, se você tem uma causa, né? Alimentar e mudou o hábito intestinal. O que a gente entende? Provavelmente, é a causa alimentar. Causas emocionais que normalmente os pacientes já sabem, né? Ah, eu tô mais estressado, mas isso muda meu hábito intestinal. Ok, se não tem um motivo claro e há uma mudança de hábito intestinal, e isso está se agravando, em especial, pacientes com idade mais avançada, que começam a ficar constipado, obstipado, tem que procurar o médico. Muitas vezes o clínico geral, o médico da família ou o médico especialista. Uma série de tumores gastrointestinais. Eu tenho um vídeo aqui sobre tumores gastrointestinais, né? Que são comuns e às vezes os sintomas são mínimos. Pode ser apenas esse sintoma, mudança do hábito intestinal. Claro que vai ter uma série de características das fezes, tá com sangue, tá modificou o formato, né? A coloração. Uma série de coisas pode chamar a atenção da gente de mais sinais de alerta e pensar causas gastrointestinais mais importantes como o cológeno, né? Mas na grande maioria das vezes vão ser essas doenças crônicas que eu te falei, né? Relacionadas, né? A alimentação. Então existem fatores nutricionais que são muito importantes. No outro vídeo eu falo muito pra vocês isso, né? E muitas vezes o paciente vai precisar do nutricionista orientando ele. Se isso é comum, eu canso de mandar meus pacientes pro nutricionista, porque o nutricionista estudou e vai analisar direitinho dentro do seu contexto nutricional o que é que você pode melhorar. Claro que tem alimentos e comportamentos de senso comum que a gente sabe que melhora. Eu falei pra vocês caminhada, atividade física, né? As leguminosas, né? As raízes. Uma série de coisas que podem melhorar, sim. Todo esse alimento, né? Que tem uma certa dificuldade de digestão no nosso tema, ajuda a formação do bolo fecal e pode também ajudar a sua produção do bolo fecal e melhorar bastante isso, né? Falei de causas psicossomáticas, né? Causas emocionais. Falei de hábitos de vida, atividade física, né? Causas alimentares também e causas oncológicas. Normalmente, dentro desse contexto, é o mais comum. Lembrando, existem medicações que afetam. Então, conversa com seu médico. Ah, será que nesse remédio que você me deu, será que isso mudou alguma coisa? Presta atenção também nisso, né? E, se não houver alguma mudança, seu médico, sem dúvida nenhuma, vai passar medicação e outras coisas que podem te ajudar, tá bom? Espero que tenha ajudado. E lembrando que exames em situações específicas, eles também vão pedir. Em especial, colonoscopia e outros exames que, às vezes, ele quer ver lá dentro que tá acontecendo reto no colo, porque tem essa mudança do hábito intestinal, tá bom? Espero que tenha ajudado.